E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês as minhas impressões, as minhas considerações sobre os novos lançamentos da Samsung da linha Galaxy S, S21, S21 Plus e S21 Ultra que foram lançados aí, a gente acompanhou durante toda essa semana passada e semana anterior. Então galera, eu queria já pedir para vocês de coração que deixem aqui seus comentários o que vocês acharam, o que melhorou, o que não melhorou, se vocês concordam ou não com a minha opinião que eu vou expressar nesse vídeo. Mas sempre galera, com muito respeito e com muita educação, beleza? Então bora lá, logo após a vinheta, começar a passar para vocês todas as mudanças da linha Galaxy S da Samsung. Partiu! Então galera, a gente já sabe que tudo que envolve o nome da Samsung envolve polêmica, né? De todos os lados, muita gente concorda, muita gente discorda, muitas coisas mudam, algumas nem tanto assim, muitas coisas a empresa coloca como mudanças consideráveis e a gente já sabe que na prática não é bem assim que a coisa funciona, né? Tivemos aí galera, alguns upgrades nos aparelhos, na linha Galaxy S21 e também na minha opinião, na minha sincera opinião aqui, alguns downgrades. Vocês já vão entender quais são eles. O primeiro upgrade que a Samsung coloca como um upgrade é o processador, é o Exynos 2100. A gente já vê aí, acompanha pela internet, que os testes que foram realizados com ele, a nível de benchmark, de resultado, de performance, ele chega até a ser melhor em performance do que o Snapdragon 888, recém-lançado pela Qualcomm. Porém, galera, a gente sabe que não é só de performance que vive o processador, vive também de desempenho, de autonomia de bateria e principalmente também aquecimento. A gente sabe que os processadores Exynos, que são fabricados pela Samsung, são processadores que têm esse costume, esse mau hábito de gastarem, drenarem muita bateria e de aquecerem também bastante. Isso a gente só vai ter certeza quando a gente tiver com o aparelho aqui em mãos. Então, até o que a gente tem até esse momento, é que o processador Exynos 2100 seria um processador com uma performance melhor do que o 888. Então, colocarei ele no topo aí do mercado, mas vamos esperar para poder ver em mãos daqui a pouco. Outra mudança aí considerável, galera, foram as telas, né? O Galaxy S21 traz uma tela de 6.2 polegadas, o S21 Plus traz uma tela de 6.7 polegadas e o S21 Ultra 6.8 polegadas. Mas não é o tamanho da tela que vai diferenciar em relação à geração anterior. E sim, galera, a qualidade das telas. O Galaxy S21 e S21 Plus trazem uma tela com resolução Full HD Plus, diferente da resolução 2K da geração anterior da linha Galaxy S20. Com exceção do S21 Ultra, esse sim mantém aí a tela 2K. Eu vou só levantando alguns pontos para vocês das mudanças e daqui a pouco eu passo para vocês a minha opinião no geral do que eu achei de todas essas mudanças, tá? Um ponto positivo para a gente é que a Samsung resolveu manter a certificação IP68 dos aparelhos. Então, toda a linha Galaxy S21 continua com a certificação IP68 para você poder molhar, até submergir o seu aparelho aí sem se preocupar em danificar o seu equipamento. Agora vamos falar da tão polêmica traseira de plástico, galera. A Galaxy S21 é plástico na traseira. A S21 Plus, algumas dúvidas aí se é plástico ou se é vidro, não foi divulgado oficialmente pela Samsung. E o Galaxy S21 Ultra, esse sim, a traseira é em vidro. E eu já já vou tecer alguns comentários para vocês aqui sobre o que eu achei desse downgrade também da traseira de vidro que passou a ser de plástico agora. Outra coisa que foi extremamente comentada, exaustivamente comentada durante a semana passada em todas as redes sociais é que a Samsung retirou da caixa, assim como a Apple, o carregador, galera. E o fone de ouvido também, tradicional fone de ouvido AKG, também foi removido, retirado da caixa. Então você vai comprar um aparelho sem carregador e sem fone de ouvido. E outra coisa também que a Samsung retirou, mas não foi da caixa, foi de dentro do aparelho, é a expansão de memória. Então você vai comprar o seu smartphone, Galaxy S21, seja qual for a versão dele, porém você não vai conseguir ampliar a memória. A memória que você comprar vai ter que morrer com ela, porque você não vai conseguir colocar um cartão de memória para expandir a memória interna dele. A Samsung também mostrou para a gente que o S21 Ultra está trazendo um suporte a S-Pen. Qualquer geração da S-Pen que você tiver, das versões anteriores, vai funcionar, vai ter os recursos do S21 Ultra. Porém, já está gerando alguns rumores, algumas pessoas falando que a Samsung irá abandonar a linha Galaxy Note. Eu acho muito difícil, inclusive eu estou utilizando aqui para gravar esse vídeo o Note 20 Ultra. Eu acho muito difícil a Samsung abandonar a linha Note, é uma linha que vende muito, o público gosta bastante, porém eu não vejo motivo para a Samsung abandonar a linha Galaxy Note. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos. Nas baterias nós tivemos também um pequeno upgrade em relação às versões anteriores. O S21 traz aí 4.000 mAh de bateria, S21 Plus 4.800 e S21 Ultra 5.000 mAh de bateria. A gente sabe que isso vai depender muito do desempenho, da otimização do processador Exynos 2 i100 com o sistema. Isso vai resultar diretamente no consumo de bateria do aparelho. Isso a gente vai ter que testar também mais à frente. E falando aí de processadores, a Samsung também garante uma melhora considerável do Exynos 2 i100 em relação à geração, à família anterior, Exynos 990, 980. É um processador que roda em um chipset de 5 nanômetros. A Samsung promete uma velocidade 20% maior em relação à geração anterior. Promete também uma capacidade de processamento da inteligência artificial duas vezes mais rápida do que a geração anterior. E uma GPU também 35% mais rápida. Isso a gente vai ter que fazer testes aí, como eu já falei algumas vezes, para poder certificar se de fato isso tudo está valendo de verdade. O S21 e o S21 Plus você vai poder optar na memória de 128 ou de 256 GB de armazenamento. Somente na opção S21 Ultra, onde você vai poder escolher uma memória maior de 512 GB. E agora vamos falar em relação às câmeras. Eu também não vi grandes melhorias, grandes melhorias, upgrades em relação às câmeras. O S21 e o S21 Plus continuam trazendo as mesmas câmeras da linha S20, da geração anterior. O S21 Ultra, esse sim traz aí algumas melhoras mais consideráveis em relação à geração anterior. Câmera principal é de 108 megapixels, uma câmera ultra-wide de 12 megapixels e duas câmeras teleobjetivas de 10 megapixels cada uma. Uma que vai te proporcionar um zoom de 3x e outra com zoom de 10x, que vão te auxiliar, lógico, numa qualidade melhor quando você aplicar o zoom na câmera e também para uma estabilização melhor para vídeos. Tivemos também um upgrade na câmera frontal do S21 Ultra, trazendo aí um sensor de 40 megapixels, que grava aí a 4K 60fps também. E agora eu vou fazer aqui meus comentários sobre essas mudanças todas que a gente acabou de ver na linha Galaxy S da Samsung. Primeiro downgrade aí considerável. A Samsung removeu o carregador e o fone de ouvido da caixa. Beleza, pode remover e pode colocar o que quiser, eu já vou explicar para vocês aí. Removeu o carregador, ok. Removeu o fone, ok. Pegou a tela que era uma geração anterior, uma tela 2K e colocou uma tela Full HD. Ok, galera, ok. Sabe por que é ok? Porque você olhando para a tela do aparelho, você não vai sentir diferença nenhuma. Mas por que não é ok? Porque a gente sabe que o preço não mudou, cara. Você pega os aparelhos agora que já tem valores aí na Europa vendendo, nos Estados Unidos em pré-venda, você vê que são os valores iguais à geração anterior. Então a Samsung ela economizou em muita coisa, ela tirou o vidro da traseira, colocou plástico. A gente sabe que o plástico evolui, a tecnologia ela evolui, ela avança. Beleza, fica melhor a cada ano? Fica. Você pegar um smartphone com traseira plástica há 2 anos, há 3 anos atrás, é completamente diferente o plástico do que o plástico que tem hoje na traseira de um smartphone. Vamos colocar aí top de linha. Você pega o intermediário básico, a traseira em plástico, você vê que o acabamento não é aquela coisa toda, não é muito bom. Mas você pega o intermediário premium, um top de linha com a traseira plástica, você vê que é um acabamento sofisticado, é um acabamento requentado. E você pegando o aparelho não percebe diferença nenhuma. Isso na prática, no dia a dia para a gente, não vai mudar absolutamente nada. Com exceção aí, lógico, com a dissipação de calor, que a gente sabe que é diferente em relação ao plástico, ao vidro tem uma dissipação melhor quando a traseira é de vidro. Mas isso, como eu falei, as tecnologias estão avançando, os estudos estão melhorando. Ok, galera, a gente tem que evoluir, beleza. Mas o plástico em si, ele é um componente mais barato. E a gente não percebe, não nota esse reflexo de preço no valor final do produto. Assim como também para remover carregador, remover fone de ouvido, remove a expansão de memória interna. Vocês trocam também a tela do aparelho, como eu falei, não faz diferença nenhuma olhando a olho nu. A tela do aparelho é exatamente igual. Você não vai perceber ali a diferença de uma tela 2K para uma tela Full HD. Não vai, não vai. Ok, não vai perceber. Mas o preço você deveria perceber também. E isso a gente sabe que não vai acontecer. Então, assim, o que eu acho, na minha opinião, é que a Samsung está reduzindo os custos dela, com toda certeza, e está levando para você, que é consumidor, assim como eu também, tendo um lucro muito maior do que as gerações anteriores. Por mais que tente justificar que o processador é mais caro, que a linha de produção está mais cara, que os componentes estão mais caros, é só, sabe, falar assim da boca para fora. A gente não vê prova nenhuma. A gente não vê a Samsung se pronunciar em relação a essa traseira de plástico. A gente não vê a Samsung se pronunciar em relação à remoção dos acessórios da caixa. E assim, justificando. Tá aí, galera. A gente tirou isso tudo, fizemos esse downgrade, mas estamos aí dando para vocês uma condição melhor, um preço melhor para você poder comprar o seu novo aparelho. E outra coisa também que me deixa, assim, revoltado com a Samsung, mas aí é uma estratégia de marketing deles. Eu não estou aqui para mudar, eu estou aqui para falar a minha opinião. É essa venda inicial que eles fazem, essa venda casada, né, que eles colocam acessórios aí. Às vezes ali colocam um fone de ouvido, aquele Buds Pro, que colocaram na versão anterior. Às vezes colocam um smartwatch também. Ok, galera, show. Mas por que que quando remove o brinde da promoção, o preço do aparelho cai? Isso é venda casada, cara. Isso é venda casada mais pura e mais escrachada impossível. É isso de fato que acontece. Então, é uma estratégia deles? É. Eles podem fazer isso? Podem. Eu acho certo? Não. Eu não acho certo. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quero que vocês deixem aqui nos comentários a sua opinião também, do que vocês acharam desses lançamentos, se os aparelhos vão vender bem, se não vão, se a Samsung acertou, se a Samsung errou. O que vocês acharam no contexto geral? Sempre aí mantendo respeito também e educação por gentileza. Beleza? Foi isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui.